Se misturar linguagens diferentes é a ordem do momento, por que não fazer isso dentro de uma emissora de televisão? E foi assim como num celeiro para novos experimentos que nasceu o projeto Direções. Na primeira versão, 16 diretores de teatro foram escalados para o desafio de trazer a linguagem dos palcos para a telinha. Em sua terceira temporada, a proposta é misturar a experiência de três diretores teatrais com a criatividade de premiados cineastas paulistanos. No ar desde maio, o público já conferiu os trabalhos dos diretores teatrais André Garoli, Malsir Campagnoli e Rodolfo Garcia Vázquez. E também dos cineastas Eliane Café e Beto Branche. Agora é a vez da cineasta Tata Amaral estrear na telinha da TV Cultura. E credenciais não faltam no currículo da diretora. Essa liberdade foi muito bacana, assim. Ninguém nunca chegou para mim e falou, ah, o que você quer fazer agora? Tem dinheiro aqui, você pode fazer. Então isso foi mágico mesmo. Com um material inédito e exclusivo para a TV Cultura, Trago Comigo mistura ficção e realidade para falar de um espinhoso período político e cultural aqui no Brasil, a ditadura militar. A história é recontada por fragmentos de memória do diretor de teatro interpretado por Carlos Alberto Riccelli. Você quer que a gente vá para lá agora? E como foi trabalhar com a linguagem do cinema na televisão? Foi muito legal, porque eu venho do cinema, trabalhei com a minha equipe de cinema, dentro da televisão, da estrutura da televisão, embora a gente estivesse numa locação, a gente filmou no TBC. E filmando a encenação, os ensaios, a encenação de uma peça. Então foi um passeio, Trago Comigo é um passeio por todas essas linguagens. Eles prendem os cabos na minha língua. Eu tenho que aguentar 48 horas. Fala vagabundo, qual é o teu próximo ponto? Eu não sei quanto tempo se passou.